Fala galera, tudo bem com vocês? Honda Fit aqui na RJR LEDs Automotivos. Esse veículo a gente fez iluminação no farol principal, LED 6000K, alta intensidade, lanterna farolete também com LED 6000K, parte estética bem bonito, né? Mas olha o que interessa, linha de corte, boa intensidade de iluminação na luz do dia, qualidade total da linha de alta performance aqui da RJR LEDs Automotivos. Quer essa qualidade de iluminação no seu veículo? Não adianta ter só uma lâmpada boa, preciso de uma instalação com uma mão de obra qualificada. Então vem para a RJR LEDs Automotivos, telefone já está na telinha, anote e agente seu horário. Esta é a RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo.